Alvorada despertando com você, Alvorada luz em nosso amanhecer. Começa agora Alvorada com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Aqui quem eu vou falar é Nando Garcia. Quero já estar também abraçando, mesmo à distância, todas aquelas técnicas e técnicos que estão aí nos bastidores trabalhando para esse programa chegar para você em áudio, em vídeo. E eu já disse que é o Alvorada, eu sou Nando Garcia e ela é Franciele Pasquim. Olá Franciele, como que vai? Olá Nando, olá pessoal. Aqui tudo bem, Nando? Espero que estejam todos bem. Muito bem, diretamente de Tupã. Muito bem, nós vamos trazer do livro, olha, esse livro aqui, ele já tem um título muito interessante, é Paciência. Paciência, a Ciência da Paz, que é psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pela inteligência do nosso Emmanuel. E o tópico que nós escolhemos aqui é caridade do pensamento, né? Como podemos, né? Vamos dizer que o Emmanuel nos diz sobre caridade do pensamento. Ele diz aqui no primeiro parágrafo, sabemos todos que o pensamento é onda de vida criadora, emitindo forças e atraindo-as, segundo a natureza que lhe é própria. Então, o pensamento lhe tem, né? Como ele fala aqui, vida criadora, forças, atração, né? Segundo a natureza de cada um de nós, né, Franciele? É, Nando. Esse livro aí já tem um título bem interessante, né? Porque ele se intitula Paciência, e é algo que a gente tem que desenvolver, e começa sobretudo no nosso pensamento. Então, o pensamento, ele vai, dependendo de como a gente pensa, quais são as emoções, sentimentos, vai espelhar a vida que nós temos. Então, tudo que está ao nosso redor é espelho desse nosso pensamento, a forma como a gente compreende cada coisa que nos ocorre. Então, é muito interessante a gente observar que espelho é esse, né? Qual é o reflexo que a minha vida tem aí projetado. Então, é uma nova dessa dica, né? Que é através do pensamento, dessa modificação, que a gente vai compreendendo melhor a nossa vida. É verdade, a gente vai fazendo uma leitura aí, né? Na vida, vai fazendo uma leitura em todas as coisas que estão acontecendo, olhando muitas vezes em certas circunstâncias, como você falou, em um espelho, que reflete a nossa imagem, e às vezes a gente está vendo no outro, achando que é o outro, e é nós que estamos ali refletidos, né? Ele fala aqui, ó, que é fácil entender, à vista disso, que nos movemos todos num oceano de energia mental. E isso, André Luiz, nos livros, naquela sequência do nosso lar aí pra frente, o quanto nós realmente estamos mergulhados num oceano de energia mental, né? Porque até a formação do umbral, a gente sabe que são derivados dos pensamentos terráqueos aqui, de nós, espíritos encarnados, que vão se aglomerando em nuvens, e vão formatando aqueles locais, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente está se movendo aí num oceano mesmo de energia mental, e o que a gente, como a gente está navegando, né, Franciele? Verdade, Nando. E assim, nós temos, né, essa percepção da espiritualidade ao nosso redor, mas nós também modificamos essa proximidade que a espiritualidade tem conosco. Então, muitas vezes a gente está mais repelindo do que aproximando, por conta dos nossos pensamentos. Então, eu quero ser abençoado, eu quero ser protegido. Só que o meu pensamento, ele é de medo, ele é de insegurança. Eu não ajo como um filho de Deus, né? Eu ajo como uma pessoa que ainda é presa àquilo que é material. Então, é a mesma coisa quando eu estou orando, né? Não se comportar como um mendigo ao fazer uma oração. Deus, né, me dê, me dê, preciso, necessito. A oração deveria ser feita, né? Pedindo com a consciência de que eu estou fazendo tudo como filho de Deus. Então, o meu pedido, ele vai ser o quê? Equivalente, proporcional às ações que eu faço e que estão equilibradas no bem. Então, como tem sido o nosso comportamento, né? De só pedir, de só pensar, eu preciso, eu mereço. Mas, nas nossas atitudes, nós não temos atitudes que são aquelas, né, dos representantes dos filhos de Deus. Nós ainda andamos em desequilíbrio, inseguros, com medo, esquecendo que Deus, né, que apontará os caminhos. E Jesus está no leme da nossa vida. Então, a gente precisa realmente entender, né, que tipos de pensamentos eu tenho. E isso também mostra o quanto a gente é ou não filho de Deus, né? A partir dessa peneira que a gente vai fazendo aí, dessa triagem dos nossos pensamentos. Será que a gente está usando criativamente os nossos pensamentos? Será que a gente está colocando ele para construir dentro desse oceano, né? Porque a gente pode poluir o oceano, mas a gente também pode preservar esse oceano, a gente pode criar situações dentro desse oceano de energia mental, coisas boas que vão colaborar com o universo. Muitas vezes a gente está somente... O que nós estamos emitindo com os nossos pensamentos? Será que a gente está criando aí um ambiente já a partir de nós mesmos poluído? E vamos poluindo o ambiente que estamos? E vamos poluindo a atmosfera que estamos? E vamos poluindo o planeta que estamos, né? Então, a gente somos responsáveis. Ele fala aqui que cada um de nós é um centro de princípios atuantes ou de irradiações que liberamos, consciente ou inconscientemente. Consciente, a gente está sabendo. Inconsciente, a gente não sabe, mas nós geramos aquelas ideias e que foram para o nosso inconsciente. E nos tornamos responsáveis, mais uma vez. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Com as irradiações que nós liberamos aqui, que ele nos fala, né? É, Pincielli. Exatamente, Nando. Na própria doutrina, a gente vai encontrar diferentes momentos em que se estabelece essa conexão entre vontade e pensamento. Pensamento e vontade. Ou seja, há uma articulação dessa vontade com o pensamento que nós temos. Por isso que há sempre uma diretriz da gente vigiar os nossos pensamentos. Por quê? Se a gente não vigia, daqui a pouco a gente está tendo uma atitude equivocada. Então, muitas vezes a gente fala muito, né? Teoricamente, sobre diversas situações. Por exemplo, nós falamos muito bem sobre o perdão, sobre o que é amar. Chega na situação, como a nossa vontade não está tão equilibrada com o que nós falamos, e com os nossos pensamentos também estão desalindos, a gente age de uma maneira completamente, quase que desconhecendo tudo que nós sabemos, teoricamente, sobre diferentes assuntos. Então, se fala muito em equilíbrio emocional, se fala muito em saúde mental, só que chega nas situações do dia a dia, a gente cai nos mesmos erros. Por quê? Eles exigem características de nós que devem ser desenvolvidas, né? Por exemplo, um pensamento de uma pessoa que é pacífica. Ela tem que estar, todo momento, questionando as suas ações para ver se ela ficou com a consciência tranquila da forma como ela agiu. Então, vem o pensamento negativo. Ela vai analisar esse pensamento, né? Muitas vezes vai modificar esse pensamento e tentar ter atitudes mais acertadas no bem. Então, é realmente um exercício. Os pensamentos não são espontâneos, né? No sentido, a gente pode modificá-los. Eles vêm e a gente modifica. Algo que nós vimos, teve um gatilho e modifica. Estou assistindo na TV, viu uma reportagem que eu já sei que vai ser sangue, né? Vai ser violenta. Eu modifico, eu mudo, me distraio. Mas tem pessoas que não, que elas ficam ali alimentando, né? Aqueles gatilhos mentais de maldade, de negatividade, de coisas que são tóxicas para nós. E que vão deixar o nosso pensamento mais deprimido, um pensamento mais rígido, né? Como parece que a gente não tem mais nem esperança. Então, é interessante também saber que o pensamento, ele vem, mas ele é alimentado. E nós que alimentamos esse pensamento. Então, também, qual é o pão, né? Da vida que a gente tem dado a esse pensamento nosso. Então, justamente para a gente se modificar. Essa referência que você fez, né? Da pessoa ficar ligada naquelas notícias infelizes e tal. A nossa imunidade vai caindo. Com essas ideias que ficam sendo repetidas, repetidas, repetidas. Caia a nossa imunidade e a gente está sujeito a adoecer. Então, a gente tem que tomar um bom cuidado de a gente não estar alimentando o nosso campo mental de pensamentos infelizes, né? Porque esses pensamentos vêm, essas ideias vêm através da fala ou de uma notícia e vão alimentando o nosso campo mental. E isso pode trazer enfermidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ele fala que, olha, e sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizam. Mas o pensamento em si, conquanto a força mental seja neutra, qual ocorre a eletricidade, é instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos de nós sem apreciação imediata dos outros. Não existe ninguém aqui, assim, agora eu estou eu aqui, está você aí do outro lado, está a Franciele aqui, ninguém vai chegar agora... Nando, não pense nisso. Franciele, não pense nisso. Ninguém tem esse poder de ficar, como ele fala aqui, né? da apreciação imediata dos outros. Não tem. Isso é uma responsabilidade nossa. Quando a gente, então, transforma isso em palavra, então, aí já está entrando no campo do outro. A gente já está entrando naquele círculo maior dos outros. E o prejuízo pode ser para os outros também. Só que, para nós, vai ser maior. Porque a gente lança algo e, quando ele volta aquilo, volta agregado de muitas outras coisas semelhantes. E aí, às vezes, a gente fala, ah, por que será que eu adoeci? Tem alguma coisa a ver com toda essa carga, né, Franciele? Verdade, né? A gente vai observar o quanto nós nos contaminamos através daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. E há pessoas, né, que elas andam com aquela nuvem em cima de si. Uma nuvem de lamentação, de drama, de exageros, né? De milindre. Tudo isso faz com que a gente adoeça mais rápido. Então, a gente, ao conviver com essas pessoas, a gente também vai entendendo, né, quais são os mecanismos que ela se utiliza dentro da sua própria vida, que faz com que ela fique, né, fragilizada, com a imunidade baixa, justamente por não mudar os pensamentos, não trocar a vibração. E aí nós sabemos, né, como espíritas, que cada vez que a gente pensa algo ruim, a gente atrai, né, a espiritualidade que está na mesma frequência. aí as pessoas falam, ah, eu estou com arrepio hoje, eu estou com isso, né? Ah, que coisa ruim, cheguei aqui, estou passando mal. Mas esquece que quem ligou a anteninha fomos nós mesmos, né? Não é o lugar que está carregado, é a gente que está carregado de sentimentos, emoções, e aí ao chegar naquele lugar, a gente encontra aquela turminha, né, Nanda? Aquela legião, né? Meu nome é Legião, a gente encontra aquele amigo, né, que o nome dele é Legião, aquela amiga de outro momento histórico, de outras vivências, que também começa a nos perturbar. Por isso que mesmo em estágio de depressivos ou estágio de obsessão, qual que é a primeira luz a ser acesa? A da oração. Ainda que nós estejamos totalmente desequilibrados, é através da oração, seja feita por outra pessoa, pelo passista, pelo orientador espiritual, por toda a equipe, né, de uma casa espírita ou fora dela, é que a pessoa vai enxergando, né, um filete de luz que vai ali abrindo o coração e vai preparando os medicamentos espirituais a fim de que aquela pessoa renasça, né, espiritualmente, a fim de que ela se modifique. Então, o pensamento muito rígido, ele acaba levando a gente até pra ficar em uma cama, estagnado, a gente pode ter uma vida saudável. E o pensamento, ele é uma coisa que nos preenche tanto e pode nos incomodar tanto que a gente pode ficar ali numa cama deitados, né, com aquele pensamento fixo. Como, por exemplo, né, depois de uma traição, um processo de luto. Então, a gente fica com aquele pensamento, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus levou essa pessoa? Por que que essa pessoa adoeceu? E a gente fica naquele, naquele, todo momento, martelando, né? E nada brota naquele momento. Que brota é esse estágio, né, de tristeza, de um estágio deprimido que faz a gente cair num poço sem fim. Se a gente não tiver alguém ali pra nos auxiliar, a gente fica estagnado na existência. Isso mesmo, os pensamentos vinciantes, obsessivos, que vão neutralizando a gente, a gente vai ficando petrificado ali, a gente vai ficando naquela mesma situação. Por isso que o Emmanuel fala assim, ó, meditemos nisso, né, que sobre a questão que ele falou anteriormente, né, na, na, a nossa responsabilidade, das vibrações, afastemos do campo íntimo qualquer expressão, aí ele vem falando, né, de alguns sentimentos, ressentimentos, mágoas, queixas ou ciúmes, modalidades do ódio, sempre suscetíveis de carrear à destruição, que justamente pode estar dentro desse campo de pensamentos repetitivos aí que você tava mencionando. A pessoa vai repetindo aquilo, vai repetindo, 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 algum fato ocorreu e ela não tenta superar aquilo e fica, né, e aí pode ser uma mágoa, pode ser um ressentimento, pode também ser um ciúmes ou uma modalidade de ódio, como ele colocou aqui, que vai nos levando à destruição. Às vezes as pessoas não expressam isso em palavras, só fica lá nos seus pensamentos e quem está fora às vezes não entende, fala, por que eu, essa pessoa é tão boa, né, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, mas por que ela tá nessa situação? Porque ela tá vivendo só com os pensamentos dela, ela tá ali, né, presa àqueles pensamentos que também aprendem e que a adoecem muitas vezes, né, Franciele? Exatamente, Nando, até pra quem é médium, né, e nesse momento que vai fazer visitas, é possível observar ali, né, no plano astral ali da, espiritual, é esses fios, né, conectados a pensamentos forma, né, que é o que é colocado na doutrina, então são formas de pensamento, então eles se materializam na espiritualidade, por isso é tão difícil dissolver, né, parece que assim, ai, por que que eu não, eu queria pensar em nada, né, às vezes a gente fala isso, eu queria não pensar em nada, queria ficar livre dos meus pensamentos, mas muitas vezes a gente não busca as causas desses pensamentos, então às vezes pra uma pessoa que reclama muito, é muito cômodo estar conectado ao papel de vítima, por que? A vítima, ela fica numa inatividade, né, esperando que alguém faça por ela aquilo que ela não consegue fazer por si mesma, então ela fica ali, né, naquele, aquele bercinho, né, aconchegante do, da piedade, né, por favor, tenha um dó de mim, eu preciso de ajuda, eu não vou me curar nunca, eu não saio, eu não consigo ajudar ninguém, e fica naquele mundo, naquele universo astral, conectado a essas formas de pensamento, que fazem com que a pessoa adoeça mesmo, e fique impossibilitada de caminhar, se movimentar, fazer as coisas sozinha, tudo que ela faz dói, né, e aí precisa ser conhecida a causa, se é uma causa espiritual, se é uma causa psicológica, se tem a ver com traumas, né, de existências passadas, como que a gente vai descobrindo isso? Quanto mais a gente se conhecer, e tiver, né, o pensamento e a vontade, né, naquilo que edifica, naquilo que constrói, o pensamento é isso, ele edifica, ele constrói, mas ele também pode nos destruir, se nós não, exatamente, filtrarmos, né, e refletirmos sobre o que nós temos pensado. Ele fala aqui, né, se tens fé em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas, né, se a gente vai entrando numa situação, eu vou dizer, esse ambiente, né, que a Franciele descreveu, que nós descrevemos aqui, a gente precisa dissolver isso, precisa mudar esse panorama. Muitas vezes, a gente tem que fazer como a gente faz no ambiente da nossa casa, a gente já enjoou daquela decoração, né, vamos lá colocar, então vamos pintar a parede de novo, vamos colocar quadros novos, vamos lá colocar uma mesinha, vamos colocar flores, vamos perfumar o ambiente, para alterar isso, né, como ele fala aqui, o que dissolve as trevas é a luz, então a gente precisa fazer essa alteração, para a gente não ficar ali, né, o tempo todo vivendo nesse ambiente dos nossos pensamentos infelizes, né, porque isso traz para nós infelicidade, então a gente precisa alterar, abrir a janela, deixar o sol entrar, né, novos ares, né, quando a gente está sentindo que o clima está, assim, abafado, ou que está muito calor, a gente abre a janela, abre a porta para circular o ar, para refrescar, então a gente precisa, o que que nosso pensamento, o que nosso campo mental precisa, a gente às vezes precisa fazer uma leitura, às vezes a gente precisa ouvir uma boa música, às vezes a gente precisa ouvir uma palestra, né, vamos lá tomar um passe, vamos lá tomar uma água fluidificada, vamos alterar esse campo para ele não ficar nesse mesmismo, né, para a gente não ficar a ponto de adoecer mesmo, como já falamos, então ele fala, se tens fés em Deus, já sabes que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas, né, Franciele? Exatamente, você falando aí, Nando, fazer o link com uma passagem de Colossenses, onde Paulo coloca, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da Terra. Então, é exatamente o que você diz, mudar o ambiente, ouvir, né, músicas, palestras, ler bons livros, tudo isso contribui para que o nosso pensamento, ele se modifique, né, é até assim, é de uma forma prática, né, não sei se vocês, todo mundo já fez isso, nós vamos pegar o celular e a gente pesquisa um tema, ou a gente pesquisa lá no TikTok, no Instagram, né, no Face, e aí todo momento aparece daquele mesmo assunto, né, em diferentes momentos, daí, né, é um dispositivo para atrair nossa atenção, principalmente para o marketing, né, digital. Ok, imagina que nós estamos fazendo isso com a espiritualidade, com aquilo que nós vivemos, esse é o reflexo da nossa vida. Então, se passasse um telão com aquilo que eu a todo momento estou pensando, eu iria gostar de ver aquelas projeções, né, então, a gente precisa estar atentos a isso. Então, muitas pessoas, você vai abrir, né, o Facebook da pessoa, tá lá, né, só tem culinária, vida no campo, né, aí tem outras pessoas que tem crimes, é, sequestro, e, enfim, notícias, né, que envolvem terceiras pessoas com outras questões, problemas sociais, enfim, o que a gente está se conectando, que tipo de pesquisas, né, mentais nós temos feito, elas estão, de que ordem elas são, de que lugar elas vêm. Então, isso é extremamente necessário a gente observar, porque, até mesmo, né, tem pessoas que falam assim, outro dia eu vi uma situação, a pessoa saiu do carro toda acelerada, derrubou o celular, mas foi de frente, né, o celular foi contra o chão e rachou toda a tela, travou, né, e a pessoa já ficou mais ainda estressada do que ela estava, ela falou assim para o amigo dela, tá vendo? Tudo acontece comigo, eu sou uma azarada, né, agora é isso, agora é meu celular, faz um mês que eu comprei esse celular, o celular quebrou, e aí eu fiquei pensando, né, talvez há um mês atrás, ela tenha tido esse mesmo comportamento, saiu correndo do carro, derrubou o celular, falou que ela é azarada, e ela vai fazer isso em outros momentos, porque o que está faltando? Modificar a forma como ela vive, como ela lida com as situações, se ela está saindo mais atrasada, né, do trabalho, dos lugares para chegar até outro lugar, que pensamentos ela, né, está na cabeça que faz ela ser desatenta, então tudo isso ela precisa aprender, enquanto ela não mudar o mecanismo, vai se repetir, as lições vão se repetir a todo momento, e aí não é uma questão de sorte e azar, é uma questão de semeadura e colheita, é verdade, por isso aí então aí o Emmanuel coloca aqui numa frase, né, separada das outras frases e dos outros parágrafos, cultivemos a caridade do pensamento, interessante isso, né, caridade do pensamento, porque se a gente não atrapalhar a vida dos outros, e a partir da nossa mesma, com os nossos pensamentos, já é uma caridade que a gente está proporcionando, né, não pensar coisas ruins, não desejar, porque isso é pensamento também, que vai ao encontro daquele outro, com isso a gente vai cultivando a caridade do pensamento, porque o pensamento é energia, como ele falou aqui, tem força, tem força de movimentação, tem força de abalos, de abalar, tem força de levantar quem está caído, né, porque, por exemplo, o exercício da oração, como você já falou aí, a prece é você levantar e tirar a pessoa através do pensamento ligado às frequências mais superiores, a gente consegue levantar aquele que está caído, que pode ser nós, um de nós mesmos, né, então a força do pensamento pede-nos aqui que cultivemos a caridade desse pensamento, né, como o Emmanuel coloca, né, Francieli? Isso, Nando, e até, assim, até virou moda, né, as pessoas falarem ligar o botão, né, existem diferentes botões aí, mas há uma mensagem do Emmanuel que coloca essa ideia de ligação mental, né, e fala sobre o ligar e o desligar, então eu vou ler um trechinho aqui, ele diz assim, entretanto, é indispensável desfocar a mente de tudo que se nos faça prejudicial ou inútil à própria existência, por exemplo, caminhos que não são os nossos, pontos de vista diferentes daqueles que nos orienta os passos, amigos conscientes e responsáveis que se afastam do melhor a fazer, familiares que voluntariamente nos menosprezam, deficiências alheias, compromissos que não nos digam respeito, tentações que não se nos coadunam com o nosso modo de ser e preocupações com o supérfluo. Só além dessa listinha, eu já envi meu dia aqui, Nando, que às vezes a gente passa um dia inteiro focado em tudo isso e nós esquecemos de viver a nossa própria existência. Então, olha para as nossas preocupações, né? Tem coisa que a gente está sofrendo que nem aconteceu, tem coisa que a gente achou que ia surtir um efeito, surgiu um efeito totalmente oposto e nós vamos poluindo a nossa casa mental a ponto da gente não conseguir dormir em paz porque tem tanta coisa ali, se a gente não fizer uma faxina, a gente não dorme. Então, é exatamente isso, a gente precisa, né? E aí, outro dia também, eu ouvi a pessoa dizendo assim, eu sou feliz, sabe por quê? Tem coisa aí que eu nem sei o que é, na verdade, ele sabe, ele só não queria levar para ele. Falou assim, eu nem sei o que é isso, eu chego na minha casa, eu durmo e acordo com o despertador. Agora, vocês sabem tanto pegam tantas coisas para vocês que vocês não dormem. E eu olhei para ele, eu falei assim, realmente, tem toda razão, porque é melhor a gente, muitas vezes, desconhecer aquilo que não nos acrescenta, que tem a ver com a escolha do outro, que não vai adiantar na nossa vida. Já está feito, tá? O que eu posso fazer que se relaciona a minha pessoa, né? com aquela atitude que o outro fez? Perdoar e seguir? Me afastar? Usar a caridade do pensamento? Orar? Qual será a solução? Orar. É isso que nós vamos fazer agora. Oração, prece, vibrações, porque, olha, a gente está aí, eu fiquei pensando enquanto você estava falando, que a gente vai criando um lixo mental, né? A gente precisa fazer uma faxina, uma limpeza. Então, nada mais do que a prece, a oração, as vibrações, que eu queria pedir que você, Franciele, fizesse pra nós a oração. Então, seguindo aí as palavras da Franciele, vamos vibrar por pessoas que estão precisando e pra aqueles corações que estão sofrendo aí. E, se puder deixar uma água aí do lado, né? Pra fazer a energização pelos benfeitores, deixe aí. Vamos acompanhar a nossa querida Franciele. Então, vamos lá, meus amigos, todos os espectadores, ouvintes, que possam, nesse momento, elevar o pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, amigo, de todas as horas, pedindo a proteção e o amparo para toda a semana, para todos os nossos dias, que nós possamos sempre nos alimentar do pão da vida, com os bons pensamentos, com boas músicas, bons livros, com boas conversações, que nós possamos trazer tudo aquilo que edifica, que constrói toda essa força criadora ao nosso redor, presente em cada ser vivo, em cada coisa que nos cerca, na natureza, que possamos pensar na grandeza divina, como a nossa fonte inesgotável de energia, de fé, de esperança, a fim de que nós possamos, a cada dia, vencer os obstáculos da vida física, a fim de que nós possamos também desembaralhar, tirar todos os nós, os nossos pensamentos, ainda na treva, ainda na maldade, ainda na vingança, que nós possamos modificar cada um deles, nessa força do amor, da caridade ensinada por Jesus e que pode ser sentida por todos nós. Com a prece que Jesus nos deixou, vamos agradecer por esse momento e que essa energia, essas vibrações possam ser levadas naqueles lares em que há necessidade de amparo, de consolo e de saúde seja ela física, emocional, espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e assim seja. Assim seja. Depois da prece com as palavras da nossa querida Franciele, obrigado Franciele pelas suas palavras, que a gente possa agradecer também, ser grato por tudo que a gente tem recebido de bom na vida, para mudar os nossos pensamentos. e muitas vezes a gente dirige e quando está as coisas tão difíceis tudo, a gente fala ah Deus, você não tem me ajudado, joga a culpa lá para o nosso criador. Bom, a gente queria dar um recadinho rapidinho para você, para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, que é o clube que auxilia aqui, que colabora para a manutenção da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, da Editora Mundo Maior, que são meios de comunicação da FEAL, da Fundação Espiritana da Luiz, que tem a missão de levar o Evangelho de Jesus, do Espiritismo, do bem, a tantos lugares aqui do nosso planeta. Se você colaborar, uma pessoa em qualquer ponto do planeta pode estar recebendo sinal da rádio, da TV, os livros da editora. Então, vamos lá, entre no site amigosdaboanova.com.br e você, então, vai saber como se associar. quer falar com alguém? Tem os telefones, 0800-12-018-38. É gratuito em todo o Brasil. E o fixo, que é o 11-24-58-3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação aí, em qualquer parte do mundo, você pode colaborar. É o 11-97-261-0272. Esse número foi escolhido para você, não é, também fazer o PIX, se você puder, para colaborar. E vou repetir, é o 11-97-261-0272. Grave aí e colabore. Esperamos você para colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, a gente vai prosseguir aqui. Eu queria só dar um recadinho, que inclusive a Franciele já participou também do nosso podcast, que é o Laços Espirituais. você pode achar aí nas plataformas de streaming, como o Spotify. Então, anote aí, arroba Laços Espirituais. Vamos lá conhecer esse podcast aí, nosso aí, que está no ar. Muito bem, então, Franciele, eu vou ler aqui mais uma passagem que o Emmanuel diz assim, dá o que possas em auxílio aos outros, no entanto, envolve de simpatia e compreensão tudo aquilo que dês. e os pensamentos, a gente pode doar a caridade do pensamento, né, Franciele? Exatamente, Nando. Até que o Emmanuel ele sempre traz informações assim grandiosas, né? E ele muito sincero, né? Um espírito muito transparente na sua mensagem. Ele não adula, não. Ele vai no pontinho que incomoda a gente, né? Não dá pra gente modificar com quem nós vamos conviver. Às vezes, temos, né, reparações a ser feitas no seio familiar, no trabalho, nas relações interpessoais, mas a gente pode modificar o pensamento, ter essa caridade nessa convivência. Então, quando a gente conhece alguém, né, ou a gente tem um familiar difícil, nós já sabemos como essa pessoa é, como ela lida com a vida. Então, eu não posso mudar esse ser humano, mas eu posso mudar o pensamento que eu tenho em relação a ele e as situações. Ou seja, eu já sei que aquela pessoa vai buscar algo pra me irritar. Então, qual que tem que ser meu pensamento? Né? Eu tenho que imaginar, me imaginar numa natureza, com coisas que me acalmam. A natureza, uma cachoeira. Enquanto essa pessoa tá falando, eu tô ali meditando em um outro quadro mental. Porque se eu fosse deixar os meus instintos, né, falarem mais alto, eu ia imaginar, me imaginar com essa pessoa dentro de um campo de batalha. Né? Num duelo, ela com uma esgrima e eu com outra. e a gente, né, se degladiando, tentando vencer com as palavras, com a própria força física. Então, é possível a gente criar, né, Nando, essa imaginação. Criar, né, ver as pessoas, às vezes, aquelas que são muito orgulhosas, de uma forma menor, bem pequenininha. Né? Então, a gente, a pessoa tá ali, né, muito orgulhosa. Aquele salto Luiz 15, né? na imaginação e a gente tá imaginando ela bem menor do que ela é. Por quê? Porque a gente tá vendo o verdadeiro sentido. Jesus fazia isso, né? Aquelas pessoas que eram as mais aplaudidas eram desse tamaninho espiritualmente falando e aquelas que eram minúsculas, né? Como pessoas não tinham uma abrangência social, elas eram as maiores em espírito. Então, a gente precisa ir modificando. Cada um usa a sua estratégia mental, né? Eu posso usar diferentes formas de pensamento. Qual que nós vamos usar? Exato. Então, vamos ler aqui o último parágrafo que termina o texto e fala assim, no exercício da compaixão que é a beneficência da alma, revisa o que sentes, o que desejas, o que acreditas e o que falas, efetuando a triagem dos propósitos mais ocultos que te inspirem, a fim de que se traduzam em bondade e entendimento, porque mais dias, menos dia, as nossas manifestações, mais íntimas se evidenciam ou se revelam inelutavelmente de vez que tudo aquilo que colocarmos no oceano da vida para nós voltará. Olha isso, Franciele, que responsabilidade, né? A gente vai e atira no oceano, depois a gente manda de volta, só que aquilo que nós dissemos, agregado ainda a muita, outros pensamentos simpáticos, aquele pensamento infeliz. Você envia um pensamento infeliz e aí ele vai voltando, enquanto na volta outros vão se agregando àquele e muitas vezes volta como uma bomba a ponto de explodir, né, Franciele? Exatamente, é a lei do retorno aí, né, Nanda? Ação e reação, lei do retorno, semeadura e colheita, então, o mesmo, o bem que nós fazemos, ele vai se multiplicar, né, e vai vir de diferentes maneiras em nossas vidas, principalmente quando mais a gente necessitar e não tiver de onde tirar, é dali que realmente vem a bondade que nós fizemos, né, aquele merecimento e o mesmo ocorre quando a gente pratica algo negativo, né, então, aquilo vem, ele vai reverberando ao longo das nossas existências, pode demorar mil anos, mas vai acontecer, até tem um episódio, né, na narrativa espírita, é, que eu não me lembro, assim, qual que era a proximidade, mas creio que eram primas, então, numa existência, a prima se vingou de outra, numa, andando a cavalo, enfim, e aí envolveu com enxame de abelhas, a prima acabou falecendo e ela ficou com o namorado da prima. Duzentos anos depois, a mesma história se replicou, e isso foi encontrado em notícias de jornal, e foi muito interessante porque foi praticamente na mesma região e do mesmo modo, e aí, há, né, uma nota espiritual explicando que era uma reparação, tal qual ocorreu, então, o espírito necessitava de uma reparação que fosse idêntica àquela que ele tinha cometido para ele poder se desvincular daquelas formas pensamentos. Então, ele estava ali estacionado, então, enquanto não ocorreu algo igual, ele não se desvinculou e não se perdoou, e passou a se perdoar. Então, ele estava ali sem perdão. Então, óbvio, né, que isso não ocorre sempre, isso é algo, né, pontual dentro da literatura espírita, mas há outras formas, né, Nando, que a gente pode identificar aí nos romances espíritas. Com certeza, e muito acontece isso, né, de reencarnação para reencarnação, porque o nosso pensamento é tão forte que você, as pessoas acham que desencarnou, vai virar anjo, né, vou pro nosso lar, pode até ir no nosso lar, só que lá no nosso lar a sua consciência vai ficar te cobrando, né, porque o tribunal da nossa consciência, ele muitas vezes é mais forte do que o tribunal terreno aí, o outro tribunal. E aí, a gente precisa reparar, como você colocou, e da reparação tão necessária para a nossa continuidade da vida e de estar com a consciência tranquila, porque enquanto não, a gente vai dormir e acordar com aquele pensamento, eu preciso resolver isso, e seja lá onde que a gente possa estar, a gente quer resolver, chegou uma hora que o espírito até conscientemente fala, eu preciso resolver essa situação minha, e reencarna para, né, reparar. Franciele, a gente está chegando ao final de mais um Alvorada, quero agradecer-te imensamente por estar com a gente, e aí as suas palavras finais, aí a despedida aí dos nossos queridos e queridas ouvintes e telespectadores. Fernando, eu vou terminar aqui com uma frase de Meimei, né, devemos criar flores aonde as pedras se amontoam. Então, exatamente isso, né, o mundo que nós vivemos, ele tem uma facilidade imensa de colocar obstáculo, desafios, pedras, mas ainda assim a gente precisa colocar flores pensamento, né, precisamos colocar amor pensamento, paciência pensamento, enfim, tudo isso para que a gente consiga viver bem, ainda que com todas essas batalhas, né, que nós precisamos enfrentar todos os dias. muito bem, olha, se você quiser mandar um recadinho para a Franciera e para o Nando e para a equipe do Alvorada, eu vou dar dois telefones, ó, fala com as nossas telefonistas lá, 0800-12-018, não, desculpe, 0800-979-5011 e 11-24-57-5011, liga lá e manda um recadinho para a gente aí, perguntas, dúvidas, o que tiver. Então, estamos chegando ao final de mais um Alvorada, agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte e até o próximo programa. Tchau, tchau aí, Franciele, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Termina aqui. Alvorada com Nando Garcia Alvorada com Nando